Oi pai. Oi, tudo bom? O Azan e eu resolvemos tentar nos casar de novo e eu viajo daqui a um mês. Mas, como a viagem pra Granada deu errado, meu pai ainda não conseguiu conhecer o Azan. Ele queria conversar pelo telefone e eu fui até a casa do meu pai pra ligar pro Azan e ele finalmente poder conhecê-lo. Agora sim, hein, pelo telefone. Vai dar bom, como é que não? Tudo depende disso. Preciso de contato pessoal, não, isso daí é superestimado demais. Eu sinto que lá no fundo vai dar certo. Funcionou até agora pra eles na internet, por que que vai precisar ir pessoalmente? Sei que o Azan tá tenso pra conversar com o meu pai, porque ele sabe que ele vai fazer perguntas difíceis. E como é que você tá? Fiquei chateado por não termos feito a viagem pra Granada, mas... Seria sido divertido. E eu estava interessado em conhecer o Azan. O pai dele é outra pessoa que me assusta, olha a cara dele. Ele é tipo o Daniello, só que o sorriso dele é mais penetrante, não é aquele sorriso tímido assim. Dele assim, ele já conheceu o Azan mesmo. É frustrante. Sempre que eu acho que vou conhecer, acontece alguma coisa. Nada dá certo quando você tenta conversar com ele. Talvez isso seja um sinal de que ele não é o cara certo. Ou pode ser encosto. Espírito maligno. É plausível isso daí. Ele tá sabendo dessa ligação? Tá. Será um sinal? A tradução é... Se você quer ser forte, aprenda a curtir a solidão. É isso. Será? Isso daí é um sinal? Acho que não. Mas enfim, a mensagem tá lá. Caralho, ele ignora até isso. Tão na cara, né? Mas enfim, deve ser uma música que tá na cabeça. Não significa que é o que ele tá sentindo. Ele não atende. Acho que ele tá dormindo. Porque sempre que outras pessoas querem falar com ele, ele nunca atende. Sei lá, talvez seja timidez. É verdade, é timidez. Tchalalalá, mas eu quero te amar. Te amar. Te amar. Tem uma parte que fala... Mas a minha timidez não deixa... Não é isso daí, não? Eu achei que você tinha dito que falou pro Azan que vinha pra eu conversar com ele por chamada de vídeo. Eu falei pra ele. Então por que ele não atende? Eu não sei. O pai ri, ela ri, ela sabe, ela sabe aonde que ela tá. Ela sabe que o buraco que ela se enfiou. Como estão as coisas entre vocês? Tudo bem. A gente tá conversando sobre a minha volta pra lá. Pra casar no Marrocos. E a May vai comigo. Tu tá parecendo mais e mais do mesmo. Ah, o bonequinho dos Trolls mesmo, ela parece. Olha aqui. O bonequinho Troll. Isso daqui é pink, né? Mas tem o Trollzinho roxo também. Olha lá a Nicole. Eu preferia que a Nicole não fosse uma insistência na mesma coisa e... Não precisaria fazer tanto esforço se o Azan quisesse casar. E agora? Vai conhecer ele pessoalmente melhor do que por telefone, né? Conhecer por telefone ainda é melhor do que nada. Eu acho que não conhecer ainda é melhor opção. Se você quer que eu aprove esse casamento, o Azan não está fazendo nada para melhorar a imagem dele. Ele tá com medo. E por quê? Porque você é meu pai. Eu não morro por telefone. Como você é meu pai, ele tem medo de falar alguma coisa errada. É isso. Qualquer relacionamento não existe. Conversar com o pai, com a mãe, da noiva, do noivo, não. Não tá acostumado com isso. É cultural no Marrocos. Lá você conversa com o cachorro. É diferente, ele só late com aprovação e gruda na sua perna pra tentar cruzar. Não dizer nada é que parece uma coisa errada. Eu sei, mas ele não pensa assim. Eu acho que vocês vão julgar ele. Eu não posso julgar, além de ser o suficiente sobre ele. Não sei o fato dele depender de outras pessoas para viver e não conseguir um emprego. É difícil arrumar emprego no Marrocos. Mas três anos difíceis procurando incansavelmente, ô Nicole. Não é possível, será? Tem emprego sim. Ele tinha um quando te conheceu. Por que ele saiu? Ai, pai, meu Deus. Nossa, que pai cringe. Perguntando essas coisas. Nossa, emprego é tão old. Eu não sei por quê. Não confio muito nas intenções dele. Porque se ele quer se casar com a minha filha, ele deveria pelo menos conversar comigo uma vez. Liga de novo. Tenta mais uma vez. Muda o número, ô Nicole. Compa um outro chip. Só faz esse teste, só pra ver se vai mudar alguma coisa. Pega o celular do teu pai, dá uma ligadinha. Às vezes é o teu número, tá dando esses negócios de linha cruzada aí. Quase. Será que não tem aquele negócio que não consegui ligar porque é interurbano? Interpaís? Que daí você liga e você precisa de crédito? Mesmo que seja o WhatsApp. Tô meio decepcionada porque o Azam não atendeu. Eu queria que o meu pai conhecesse. Que ele é um cara legal e que pudesse conversar com ele antes da gente se casar. É um sinal de respeito. Deixa eu fazer um teste aqui. Ligar aqui pro seu porco que tá agora no Canadá. É o moderador da live. Será? É isso mesmo, pessoal. Ah lá, atendeu. Nossa, que alívio. A gente tá fazendo um teste aqui. Queria saber se funciona a ligação internacional via WhatsApp. Ah, que funciona? Que ideia é essa? Eu liguei pra você, Adoito. A Nicole tá ligando pra usar há muito tempo do WhatsApp e ele não atende. A gente achou que tinha um interurbano de WhatsApp. Mas quem garante que você não tá aqui em Osasco? É, com esse número, né? Pode ser, ué. Mas enfim, funciona. Eu só queria provar essa teoria. Mostra a Virrosa que tá no chat aí. Mostra, mostra sim! Olha lá! Que tipo de trabalho que é esse, Virrosa? Fica assistindo live desse barbudo cringe, desse bosta aí. Obrigado, viu? É isso, sigam o seu porco no Instagram aí. Qual que é o teu arroba, ô seu porco? Não consegue, né? É, vixi, eu tô tomando essa piscina de mim. Pra desenhar a bola. Desenha o arco-íro. Hã? O arco-íro. Arco-co-íro. Ele não sabe. Você perdeu a oportunidade. Você perdeu o seu porco. Vou deixar aqui na edição o arroba do seu porco. Eu mando o link ali no... Falou. Acho que ele tem medo de falar comigo. Na verdade, agora, ele tá dormindo. Acho que você vai ter que conhecer ele na hora certa. E não é agora. Tem hora pra isso. Você não vai ligar 3, 4 horas da manhã pra uma pessoa esperando que ela atenda? Você tá dormindo? Você não vale nada, filho da... Não é assim que funcionam as coisas, não. Apesar que você ligar a qualquer horário, pôs, vai ser a mesma reação. Ei, quer ir pro Marrocos? Uhum. Você lembra da viagem de avião? Uhum. Nas últimas semanas, a May e eu ficamos na minha mãe de graça. Duas outras vezes, ela pagou. Pra eu economizar dinheiro pra voltar pro Marrocos. 346 pessoas estão comprando passagens pra Casa Blanca agora. Então, vamos ver. Vamos ver. Caraca, galera querendo uma zona, né? Passagem um pouco cara. Mas, felizmente, eu recuperei parte do dinheiro da viagem pro Caribe. Olha, May. Achei uma passagem. Parece legal? Sim. Tadinha, a criança não sabe ler, nunca foi pra escola. Parece legal. É fácil manipular uma criança, fazer ela acreditar que é uma boa coisa. Tá animada pra ir pro Marrocos? Tô. Tô pro Marrocos significa ver o amor da minha vida, deixar os problemas pra trás e, finalmente, me casar. Bora, vai. Alô? Oi, amor. Oi, querida. Ah, May. May deve ter sensor do Batman, né? Deve ter sentido as coisas, sabe? Quando o pai dela não tá perto. Acabei de comprar as passagens. Mamãe, tô muito feliz. May, conta pro papai. Tem uma passagem. Ela é fofa. Ela é linda. É muito linda e muito fofa mesmo. Não acredito que você comprou, mas é muito legal. Eu não vejo a hora. É, eu também não vejo a hora. Jura? A casa fica tão vazia sem você e a May. Ué? Quantas vezes que elas já foram aí pra preencher esse vazio? Preparado pra se casar? Tô. Eu vou juntar os documentos pra gente conseguir encaminhar tudo. Tá bom. Te amo. Ei, você trouxe a vovó. O que contou? Das passagens. Você deve ter usado a maior parte das suas economias pra comprar essas passagens. Não se preocupe. Pelo menos vocês têm a renda da loja, não é mesmo? Ai, meu Deus. Tem sim. Tem muita renda. Disseram que iam garantir o futuro. Dar um negócio. Em vez de gastar dinheiro com o casamento, a gente resolveu montar uma loja. Queria ver se é verdade. A loja existe. E as fotos? Tinha fotos, mas a gente deletou. Deu certo aí, ó. Tá rendendo. Com certeza eu tenho dinheiro da loja. Quando eu investi uns 6 mil dólares, eu investi uns 500. Olha só. Proporcional, é isso. Juro que eu não tô mentindo. Não tenho por que mentir pra você. Não sei por que ela não quer falar sobre isso. Administrar o negócio não é nada fácil. Requer muito tempo e esforço. Mãe dela é uma trollzinha. Você sabe que não tem loja. Ah, meu Deus. Bom. Não tem loja nenhuma. Ah, meu Deus. Não acredito. Meu Deus. Eu não desconfiava. Nossa. Então você tá dizendo que mentiu pra mim esse tempo todo? É. Se você vai colocar dessa forma? Tem outra forma. Não é mentira, mãe. Isso daqui é investimento. A gente pegou um dinheiro e enfiou no... No c... Nossa. É isso. Tem uma pesquisa agora que você enfiar dinheiro no c... Você vai multiplicar pros próximos dois anos aí. Então deixa ele tentar. Ai! Ai, meu Deus. O que que é isso? Eu não sei se você viu. Você tá desatualizada, mamãe. Qual que é a outra perspectiva? Qual que é a outra visão que tem que isso não é mentira? Não fui 100% honesto. Vai colocar de que jeito, Nicole? Foi só uma ideia. Queríamos achar um jeito de ganhar a vida, mas não deu certo. Por que você inventou? Queria que ela saísse do meu pé depois que cancelamos o casamento. A gente só não se casou porque rolou muita pressão entre as duas famílias. Muito mais do que eu esperava. Nossa, que desculpinha de adolescente que você inventar uma loja. Mas e aí? E os 6 mil tá onde, de qualquer forma? Você me disse que deu 6 mil dólares pra ele montar esse negócio. Nós procuramos uma loja. E nós tiramos, sim, foto de uma loja. De uma loja? É. Foto cara. Imagina só você achar um estabelecimento, bater uma foto e ter que pagar 6 mil dólares pra bater a foto. Deve ser na Atlântida, né? Na cidade perdida. É muito, muito, muito oculto o segredo que tirar foto tem que pagar. Ele te forçou a fazer isso? Ele não me forçou nada. Sabe o que eu acho de mentira? Vocês são muito intrometidos. Quando você esteve lá, fez em ele ficar muito nervoso. Trata-se da minha filha e da minha neta. Quero ter certeza que vocês vão ser bem cuidadas. Eu vou ter que ficar me preocupando se vocês vão ter dinheiro suficiente pra comer. Por que você não some então, Nicole? Some da vida da tua mãe, deixa a meia aí. Você não quer dar satisfação pra ninguém? Vai viver no meio do mato. Agora, quando a corda aperta, o que ela faz? Volta o cão arrependido. Ela volta pra viver de graça, de favor, na casa da mãe. Aí é fácil. Pra compartilhar das dores, ninguém quer compartilhar. Fica oculto aí. Ninguém quer constrangimento. Aí simplesmente, quando aperta, ela volta. O rabo entre as patas. Pra mamãe. Bom, ele tem trabalhado com pesca e... Pesca? Que tipo de pesca? Eu não sei. Acho que em barco, sei lá, eu... Que? Pesca em barco? Meu Deus. Você nem perguntou o que ele tá fazendo? Eu não perguntei os detalhes, é só emprego. Ele anda muito cansado ultimamente. Então eu não quis pressionar. Eu acho que ela inventou também. Tá pescando o quê? O que ele tá fazendo da vida? Barco? Pesca? Foi a mesma história da loja. Só que agora ela arranjou outra vertente. Daqui a pouco vai falar que simplesmente ele tá fazendo, sei lá, competidor de esqueleton. Esqui na neve. No Marrocos. Vai começar a chutar aí as coisas. Um azã mentiu pra mim sobre a loja. Não para de mostrar quem ele realmente é. Agora a vida da Nicole está numa espiral descendente por causa do relacionamento. E por não saber o que vai acontecer. Faz os planos que podem dar certo e quais podem dar errado. No Marrocos não tem neve, pessoal? Tem, né? Tem, não tem? Eu lembro que houve uns morros nevados nos dias que a gente assistiu aí. Isso é em Osas. Osasco? É em Osasco. Ah, galera. Odeio pagar de burro, galera. Eu sei que eu sou, mas pelo amor de Deus. Tem alguma coisinha que eu sei. Marrocos, neve. O que é isso daqui, pessoal? Fala pra mim. O que é isso daqui? Eu falei pra você que tem? Diz que em Marrocos tem. Eu sei das coisas, eu sei. Ó, isso aqui é a tia do azã. Não tô louco? É açúcar isso daí. Viu só? Não sou maluco, galera. Eu sabia que além do Osasco tinha. Mãe, vai dar tudo certo. Ah, é? E qual é o plano pra que tudo dê certo? Sem uma vela. Ai, mano, não sei. Já zerei os comentários. Já não vou comentar mais nada. Se f*** essa série aqui. Não importa o que a minha família diga de negativo sobre o azã. Eu não ligo. No momento não existe um futuro que não envolva o azã. Eu o amo e quero uma família com ele. E quero filhos. Ai, que coisa boa. Você já não tem uma filha maravilhosa que você já negligencia, não. Sempre tem espaço pra mais, né? Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu amor. Meu Deus. Eu tô muito feliz em te ver, Nicole. Não acredito que eu tô aqui. Eu também tô muito feliz. Vamos. Que isso? Olha só. Não, esse horário não pode. O que é isso? Você é o meu príncipe árabe. É. Tô feliz por estar aqui. Nossa. Tô feliz por estar aqui. mentira. Eu acho que ela inventou. Quer se casar comigo? Sim. Eu te amo. Olha. Ah, sai pra lá. Papai. Oi, Ney. Olha. Te amo, linda. Também te amo. A gente se vê logo. Duas semanas depois, Nicole cancelou a viagem. Até o final desta produção, ela não havia retornado ao Marrocos. Olha que mensagem bonita pra se ter com uma trilha sonora positiva. Não esperava por isso. O quê? Ai, ninguém bota fé. Meu Deus, ela só quer amar, galera. A Nicole ultrapassou o César. Ela conseguiu ser pior que o César, pior que o César não viu a Maria. Você conheceu a Maria pessoalmente? Sim, eu conheci. Nós até trocamos uns beijinhos. Pelo menos não televisionado. Quando eu vi a Nicole por inteiro, eu fiquei meio surpreso por ela ser meio gorda. Para. É. Para, amor. Você não tem orgulho de estar comigo. E por isso... Você fala demais. Mas é assim que eu sou. Não quero mais isso. Sai da minha frente. Relacionamento é praticamente impossível. Mãe! Para com isso. Viagem não foi exatamente como eu pensei que ela seria. Um peixe fora d'água. Vambora! Tento acreditar no que a Nicole diz. Até eu tenho as minhas suspeitas. Não parece triste por eu estar indo embora. Fiquei tão pouco feliz que assim ninguém grita com mais ninguém. Eu traí o Azan. Acho que ela não consegue nem parar de me trair com outros caras. Espera! Bom dia! Eu tô morrendo de sono. Mas eu quero um beijo agora. Um beijo gostoso. Com o que você sonhou essa noite? Que gravações são essas? Com uma mulher. Com uma mulher. Com uma mulher. Como se estivesse vivendo em um conto de fadas marroquina. Não liga para quem ninguém diz. Vive num mundo de fantasia, onde eles já são casados. Ficar com quem eu quero não tem preço. De quem foi a ideia de cancelar o casamento dessa vez? Eu menti. Não tenho loja nenhuma. Não vai melhorar. Não vai. Você vai voltar sem se casar. Não tô nem aí. Às vezes acho que eu sou um fardo pra eles. Cadê o Azan? Eu não sei. Ele tem trabalhado com pesca. Ele se fud... Uns 40%. E a Nicole mereceu. Eu não sou desse jeito. Eu também tô triste. Que tristeza que... Torci muito pra eles. Vocês vão ser o melhor casal do mundo. Mas fazer o quê? Não existe um futuro que não envolva o Azan. Eu não sei como terminar isso. Acabou. Vocês vão ser felizes pra sempre. Deixa eu ver se a gente vai ter mais temporadas dele. Mas eu acho que não. Acabou. É isso mesmo. Graças a Deus. Não tá aguentando mais. Venço mesmo. Eu acho que eles foram demitidos igual o Paul e a Karine. Ser demitido de uma série é simplesmente não renovarem o contrato e continuar filmando. Acho que depois do circo que eles fizeram, né? É o mínimo aí que a produção pode fazer. Porque eles perdem muito tempo com isso. É muita ladainha. Não evolui. Fica na mesmice. E por mau hábito também. Tenho confissões deles. Vamos ver se eles querem ver? Mas hoje não, galera. Vamos ver outro casal. Ah, não dá. Que mané confissão. Eu confesso que eu tô com ranço.